Pegue todos os CD Pegue todos os CD Pegue todos os CD Pegue todos os CD Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Tem alguém solteiro aí? Joga a mãozinha! Joga a mãozinha! Canta! Pegue todos os CD Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Bora mexer! Arrocha, arrocha, arrocha Asas, livros, é massa Cada sorriso uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala E aí? Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Eu não quero nem saber Joga a mãozinha! Joga a mãozinha! Canta! Pegue todos os CD Pegue todos os CD A fotografia Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Vou te deletar Só vocês, vai! Pegue todos os CD Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o filho Eu e o filho Joga no chão Joga no chão Joga no chão Que a galera vai cantar Só vocês, vai! Pegue todos os CD Pegue todos os CD Pegue todos os CD A fotografia Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Só que tá apaixonado Canta vai Só vocês Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Joga a música Canta! Pegue todos os CD Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Do meu coração Você diz que não faz amor Com mais ninguém Está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende e chora Por me deixar pra trás E as alianças E as alianças Que encontrei Eu e o violão Eu e o violão Todos os sonhos que eu sonhei Se foram pra não parar Joga a mãozinha e canta pra mim Vai! Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Já chorei demais por não ter você Dei adeus, dei adeus A rocha A rocha A rocha A rocha A rocha A rocha É massa Você diz que não faz amor com mais ninguém Está sofrendo agora, juro que estou bem Se arrepende e chora por me deixar pra trás E as alianças, e as alianças que encontrei Tá onde, gente? Eu queria pedir pra Salvador O William joga no chão Que Salvador vai cantar pra mim Só vocês, vai! Você foi meu grande amor E eu sempre falso 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 Todo meu, vem Não importa quem errou E as alianças, e as alianças que encontrei Dê adeus, vai! Dê adeus, dê adeus Joga a mãozinha que tá feliz Você foi meu grande amor E eu sempre falso E com seu bem E eu sempre falso E aí? E aí? Não importa quem errou E aí? Você E aí Dê adeus Dê adeus Dê adeus Dê adeus Dê adeus Nessa paixão Asas Livres É massa Quando a gente se olhou pela primeira vez Achei que era o sonho e não acreditei Eu vi na minha frente o amor da minha vida Palavras com começas e sussurros teve a sua vez De entrar nos planos que a gente fez Hoje eu me encontro num beco sem saída Verdades, segredos, mentiras você me escondeu Foi beijos, abraços, loucuras, o que aconteceu? Canta comigo! Pode torturar, dizer que está com o outro pra me ver sofrer O amor suporta tudo, eu quero você Eu me apaixonei por causa de um beijo Isso é loucura Trocar meus sentimentos por uma ilusão Você já era toda do meu coração Você sempre foi o amor da minha vida Eu amo mais o amor Isso é loucura Quando a gente se olhou pela primeira vez Achei que era o sonho e não acreditei Eu vi na minha frente o amor da minha vida Palavras com começas e sussurros teve a sua vez De entrar nos planos que a gente fez Hoje eu me encontro num beco sem saída Verdades, segredos, mentiras você me escondeu Foi beijos, abraços, loucuras, o que aconteceu? Pode torturar, dizer que está com o outro pra me ver sofrer O amor suporta tudo, eu quero você Eu me apaixonei por causa de um beijo Isso é loucura Isso é loucura Trocar meus sentimentos por uma ilusão Você já era toda do meu coração Você sempre foi o amor da minha vida Pode torturar Eu me apaixonei por causa de um beijo Isso é loucura Isso é loucura Você sempre foi o amor da minha vida Eu morro, mas não vou deixar ferida Eu quero ser o seu em sol macio Eu quero ser o seu em sol 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 Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou explorar Gosto muito de você Canta pra mim, vai, só vocês, vai Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, eu quero o seu amor E assim sem receber Eu viverei em paz Com você Eu viverei em paz Com você E pra cantar comigo eu vou chamar meu irmão, meu parceiro Da Miranda Serio de Jó Eu quero ser o seu, meu som, meu senhor Eu quero te aquecer no tempo frio Eu quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou explorar Gosto muito de você Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, eu quero te aquecer no tempo frio E assim sem receber Eu quero te aquecer no tempo frio Eu quero te aquecer no tempo frio Não me anda Fim de Jorge E assim sem receber Asas livres É massa Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda Baby, eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu vou viver em paz com você 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 Bora fazer um coração pra galera de Salvador Quer ver a galera cantar? Sim Eu viverei em paz E aí? Eu viverei em paz Eu vou viver em paz com você Eu viverei em paz com você Asas livres Obrigado, gente Filho de Jorge Dá uma mirada, meu filho Show de bota aqui com você, viu? Obrigado, viu? Obrigado, você Beijo, gente Valeu! É massa! Sim! 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 Asas livres Só pros apaixonados, vai! Tá na cara que não tá mais certo Que o nosso amor passou da conta Chega de quebrar a cara Já fosse a barra Tô de malas prontas Vou recomeçar a minha vida Apagar as mágoas do passado E esquecer o que você me fez Vou tentar outra vez Amar não é pecado Vai ser melhor assim Segue seu caminho Eu vou seguir o meu Você é melhor assim Não vem me dizer Se arrependeu É caso encerrado Tudo foi errado E acaba aqui O nosso amor chegou Posso mexer? Posso mexer? Asas Livres Tá na cara que não tá mais certo O nosso amor passou da conta Chega de quebrar a cara Já fosse a barra Tô de malas prontas E aí Vou recomeçar a minha vida Apagar as mágoas do passado Esquecer o que você me fez Vou tentar outra vez Amar não é pecado Canta pra mim, vai Você é melhor assim Segue seu caminho Você que não fez Você é melhor assim Não vem me dizer Se arrependeu É caso encerrado Tudo foi errado E aí Filha Jogo no chão Só você, vai Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Segue seu caminho Você que não fez Vai ser melhor assim Não vem me dizer Se arrepender Já foi tarde, né? E aí? Recaço encerrado Não vem me dizer Posso sentar aqui Só você, vai Só você, vai Você é melhor assim Segue seu caminho Você que não fez Você é melhor assim Não vem me dizer Se arrepender Já era, já era Recaço encerrado Tudo foi errado Se arrepender Se arrepender Não vem me dizer Se arrepender Recaço encerrado Tudo foi errado Se arrepender Se arrepender Se arrepender Se arrepender O nosso amor Chegou ao fim Chegou ao fim Fim Eu sei Que um dia A gente pode se encontrar Outra vez E contar tudo aquilo Que um dia A gente viveu Mas se as paz Te levaram embora Por quê? Eu não sei Eu não sei se até hoje Ainda posso te encontrar Mas a saudade Ainda existe E me machuca São lembranças Que o tempo Não pode apagar Tô te pedindo Dá um sinal Onde você está Que eu vou correndo Pra te encontrar Pra gente viver A nossa história De amor É sempre assim Tudo parece Fora do lugar Mas sei que um dia Vou te encontrar E quando te ver Vou te dizer Que eu ainda Te amo Eu sei Que um dia A gente pode se encontrar A gente pode se encontrar Outra vez E contar tudo aquilo Que um dia A gente viveu Mas seus pais Mas seus pais Te levaram Embora Por quê? Eu não sei Eu não sei Se até hoje Ainda posso te encontrar Mas a saudade Ainda existe E me machuca São lembranças São lembranças Que o tempo Não pode apagar Segura a bochão Minha balada É o seguinte Essa música é nova Composição Minha Jarevires Que eu fiz especialmente Pra todos vocês Aqui em Salvador E eu vou ensinar pra vocês O refrão Tá certo? Vamos aprender! Bora maestro! Tô te pedindo Dá um sinal Onde você está Que eu vou correndo Pra te encontrar Pra gente viver A nossa história de amor É sempre assim Tudo parece Fora do lugar Vai ser que um dia Vou te encontrar E quando te ver Vou te dizer Tô te pedindo Tô te pedindo Dá um sinal Onde você está Que eu vou correndo Pra te encontrar Pra gente viver A nossa história de amor É sempre assim Tudo parece Fora do lugar Vai ser que um dia Vou te encontrar E quando te ver Vou te dizer Que eu ainda Te amo Te amo Te amo Sucesso! Vamos lá, Salvador! Vamos lá, Salvador! Asas Vidas De repente fico cego Me senti A atração Se deixou Adormecer De tanto amor Desvindo Alguns mistérios Envolvendo o coração Tô bonito Mas não pude evitar A própria dor Revelei 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 Meus segredos Revelei Revelei Prometi Pra mim Me mesmo O futuro Pra nós Dois Lágrimas Lágrimas Chuva Lágrimas De arroz Solitão Nunca Mais Eu não soube Te amar Mas eu vou Te fazer Feliz Peço apenas Mais um tempo Pra pensar Mais um tempo Eu não soube Te amar Mago Ele Que me fez Sorrir Preciso ouvir Você Me perdoar Asas Livres Feliz De repente Fico cego Quem sentia a atração Se deixou Acorrecer De tanto amor Desvendou Alguns Mistérios Envolvendo O coração Mas Não pude Evitar A Própria dor Revelei Meus Segredos Prometi Pra Me Mesmo Conhece né? Um futuro Pra Nós Dois Lágrimas Chuva De arroz Solitão Nunca Mais Eu Não soube Te amar Mas Eu Vou Te fazer Feliz Peço Apenas Mais Um Tempo Pra Pensar Eu Não soube Te amar Mago Ei Quem Me Fez Sorrir Preciso Ouvir Você Eu Não soube Te amar Mago Ei Quem Me Fez Feliz Preciso Ouvir Você Me Perdoar Que Jorl Vem 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 te amar Veja Veja m Vem 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 Mais uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu vão desligar Se não me amar Mais uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu vão desligar Se não me amar Desde que você partiu E novamente assim pagou De carar o fim do nosso Senhoras e senhores, queria convidar um dos grandes raps de todo o Brasil Felicidades do Mônio do Maluco! E com você ao meu lado era tudo tão perfeito Eu senti o amor aqui dentro do peito Passa o tempo que passar Eu sempre vou te amar Uma história tão linda não pode se acabar Numa noite de verão eu pedi a sua mão E o inverno chegou junto com a solidão Já não sei o que fazer Minha vida é só chorar Eu não vivo sem vocês Pois nasci pra te amar É, o meu chão soubeu Desde que você passeu E novamente assim pagou De carar o fim do nosso amor O, 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 o O, 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 o Mais uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu vão despencar Se não me arrumar Mais uma vez me fez chorar Parece que o mundo... Adoro isso! Parece que as estrelas do céu vão despencar Se não me arrumar Até o beijão sumiu Desde que você partiu Novamente eu sinto a dor Vem! De cara... Bili X! Onde é o maluco? Vai! E com você ao meu lado era tudo tão perfeito Eu senti o amor aqui dentro do peito Passa o tempo que passar Eu sempre vou te amar Uma história tão linda não pode se acabar Numa noite de verão Eu pedi a sua mão E o inverno chegou Junto com a solidão Eu já não sei o que fazer Minha vida é só chorar Eu não vivo sem você Pois nasci pra te amar Mais uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu vão despencar Se não me arrumar Mais uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu vão despencar Quem tá feliz? Joga a vozinha! Joga a vozinha! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lido, Salvador! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Asas livres Meu amor Foi mais um sonho que acabou Sou recupondo Até o meu olhar Não tente explicar Olha pra mim Eu sou o retrato E o meu olhar Não tente explicar Olha pra mim Não, não vou viver na solidão Nem magoar de vez meu coração Eu não sou juiz pra condenar Alguém que só quer ser feliz Eu não tenho medo, não tenho segredo Te falo a verdade, morri de saudade É minha vontade, o meu bem querer Mas aprendi a viver sem você E sabe aquele amor que eu te dei Nunca ofereci pra ninguém Mas eu sei, nunca soube amar E me pede pra não chorar E hoje eu não quero sofrer Eu já consegui te esquecer Mas você nunca soube amar E me pede pra não chorar Não, não vou viver na solidão Nem magoar de vez meu coração Eu não sou juiz pra condenar Alguém que só quer Eu não tenho medo, não tenho segredo Te falo a verdade, morri de saudade É minha vontade, o meu bem querer Mas aprendi a viver sem você Não, não vou viver na solidão E sabe aquele amor que eu te dei Não, não vou viver na solidão Mas você nunca soube amar E me pede pra não chorar Quero ouvir? Não, não vou viver na solidão Eu já consegui te esquecer Mas você nunca soube amar E me pede pra não chorar Xa lalala, xa lalala, xa lalala Me pede pra não chorar Me pede pra não chorar Me pede pra... Bora, vira! Xa lalala, xa lalala Virem de costas, virem de costas, virem de costas Vão, vão, vão Asas livres Monte do maluco Cadê o Gritinho? Eu quero o que me gritinho Ah, ah Peraí, 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 peraí Bora ensaiar direitinho, bora Quando o Billy falar Ah, ah Agora tem que ser Na pegada do baiano, tá certo? Aquela pegada forte que você Sei que eu sei, viu? Vai Ah, ah Ah, ah Pode melhorar, pode melhorar, eu tenho certeza Vocês fazem melhor, então? Com certeza, vai Ah, ah Ah, ah É massa Eita, menino Não tem nada, menino Billy X Ponte do maluco Billy X Vamos embora Chega, Pai E eu vou pra balada, chama a mulherada E hoje eu vou sair, hoje eu quero um bar real Porque eu tô sofrendo E tenho dinheiro E no meu cartão não tem limite pra gastar É o uísque, vende pouco, vem com rede eu vou Doida ou morena Pego sem problema algum Vem ficar comigo Ouça minha proposta Só vou beijar você depois que dança o meu Arrocha, 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 arrocha Beijinho na boquinha só depois do meu Arrocha, arrocha Seja de frente ou de glócia Só vou beijar você depois que dança o meu Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Beijinho na boquinha só depois do meu Arrocha Seja de frente ou de glócia Só vou beijar você do jeitinho que você gostar Alô, Rupinha, canta aí E eu vou pra balada, chama a mulherada Que hoje eu vou sair, hoje eu quero farrear Porque eu tô solteiro e tenho dinheiro E no meu cartão não tem limite pra gastar É o uísque, é de burro, vende pouco, é de burro Loira ou morena, pegue sem problema algum Vem ficar comigo, ouça minha proposta Vem, vamos lá Beijinho na boquinha só depois do meu Seja de frente Só vou beijar você de frente, de frente, de frente Beijinho na boquinha só depois do meu Seja de frente ou de glócia Só vou beijar você De lá que eu vou de gavar Chega, rapaz, rapaz, rapaz Vamos lá Eu vim aqui pra me desabafar Escute, já deu o que eu quero te falar Eu conheci uma morena no arrocha Essa menina abalou meu coração Tudo que eu faço eu só penso nela Então amigo me deu uma solução E bola e rebola E bola e rebola E bola e rebola E bola e rebola E bola e arrocha E bola e rebola E bola e rebola E bola e rebola E bola e arrocha Alô rapaz, escute o que eu vou lhe dizer Essa resposta eu sou mal pra você Tenho remédio pra curar seu coração E cima e embaixo Tô morrendo de tensão E bola e rebola E bola e arrocha 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 Peraí, peraí, peraí Não, não, não Peraí O que é aqui rapaz? É o que? Calma, calma O que é isso aí rapaz? Quem é esse cara? Jair do Barbosa Da onde? Em Salvador Estourado em todo o Brasil Não, não vinha me tapiar não Não vinha me tapiar não O que rapaz? Onde vocês aprenderam a dançar rocha Pelo amor de Deus? A gente diz Aqui em Salvador Não, não dança não Não, não Chega pra lá Rapaz, não é isso Você sabe dançar rocha? Não se negócio não Você sabe dançar rocha? Eu sou professor de arrocha E você aprendeu aonde? Não, meu amigo Não importa Você aprendeu dançar rocha aonde? Não importa Não interessa Agora você chegou aqui Com esse público maravilhoso Esse negócio de bola Não, não, senhor Não, senhor Vamos fazer o seguinte Chegue pra cá Chegue pra Lajada Chegue pra cá Raphinha, pra cá Eu quero você aqui Eu não mandei sem parar Não Venha pra cá Fique aqui Desembola o mingau, meu filho Olha, e é o seguinte É o que, rapaz? É o seguinte Eu vou falar aqui pra vocês É o aluno meu Olha Chegue pra lá, Rafinha A hora não é mais sua, viu? Ele é aluno meu É aluno seu? Tá entendendo? Você ensina ele Se não a ele não ensina a mim Professor 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 da Academia Brasileira de Dança de Arrocha E quem é? Quem é? Diga logo, meu filho Se ele fez faculdade de Arrocha comigo Meu Deus do céu Eu fui o professor E eu gostaria de chamar Diga! Não O professor importado dos Estados Unidos O maior professor de Arrocha do Brasil Quem é? Chegue mais, Léo Santana! Eu vim aqui pra me desabacoar Escute, rapinha, o que eu quero te falar Eu conheci uma morena na rocha Essa menina abalhou meu coração Tudo que eu faço eu só penso nela Então, amigo, me dê uma solução Eu disse bola e rebola Eu disse bola e rebola Eu bola e rebola Eu bola e rebola Rebola Ei! Arrocha Bola e rebola Eu bola e rebola Rebola Diz aí, Jardim Olhe ao Santana Escute o que eu vou lhe dizer E essa resposta eu só mando pra você Tenho um remédio pra curar seu coração E se me bate, tô morrendo de tesão Arrocha, salvador Eu disse bola e rebola Eu bola e rebola Eu bola e rebola Rebola e arrocha Eu bola e rebola Eu bola e rebola Eu bola e rebola Rebola e arrocha Joga no chão, 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 joga no chão As meninas gostaram Ei, Salvador Ei, ô Rafinha, ei, ei Diga aí, diga aí, diga aí Não, eu disse a vocês, onde você aprendeu dançar rocha desse jeito, rapaz? Eu disse que eu fui seu professor, não posso passar vergonha Mas eu aprendi aqui, aprendi aqui em Nossas Libres Foi mesmo? Claro Você, Jair do Barbosa, diga que foi eu Claro, foi Jair, foi Jair, foi Jair Olha, Jair é todo duro Vocês dois, eu não disse Mas ele deu um sorriso, ele deu um sorriso Jair, peraí, peraí, peraí Você tá falando demais E não tá rochando Tá falando demais, tá falando demais Verdade Minha banda, vira de costa aqui, vira de costa Vê se você conversa agora Vem cá, vem cá, não, eu não quero saber não Vem cá, vem cá Eu sou empresário, eu cuido do dinheiro É, então vai aí Vai aí, vai, vai, vai Na sua contagem Léo no meio, Léo no meio, Léo no meio, Léo no meio Um, dois Calma, calma, calma Não é assim não, não é assim não, calma Eu sou o professor, ensino a vocês, rapaz Não obrigada só nada Isso, muito bem, muito bem Como é que a caça, como é que a caça tem baixo Vem, professor Jair Como é que a caça tem baixo Como é que a caça tem baixo Como é que a caça tem baixo Vai, 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 vai Rapaz, não Tem gente saindo demais daqui? Tem gente saindo... Não, o que é isso? Eu quero bolar e rebolar Vai Um, dois, um, dois E aí? Bola e rebola E bola e rebola E bola e rebola E a rolete se bola e rebola E bola e rebola E bola e rebola Vai, Nel Vai, Nel Vai Pode simbola e rebola E bola e rebola E bola e rebola E bola e a rolete E bola e rebola E bola e rebola Tudo nosso, moleque! Que é que é ele! Jesus, Jesus e Jesus E a Santana, moleque! Temos juntos! Que é que é ele! Asres livres! Deus é o Terno! É massa! Velho, você realmente aprendeu tudo que eu lhe ensinei, cara. Na moral. Pelo menos... Obrigado, rapaz. Se abençoe. Meninas, eu sou teu, Léo! Para o Salvador, obrigado pelo carinho de sempre! Asas livres! E Léo Sanferro e Parangolé é tudo nosso! E é massa! Vamos de churro! Asas livres! Sucesso hoje! Sucesso sempre! Olho no espelho e vejo meu olhar Fico com a esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Dá vontade de gritar No banco da praça estava a pensar Tenho uma esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei, amor Ou então vou te encontrar Cantar pra mim, vai! Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Asas livres! É massa! É Deus! No banco da praça estava a pensar Tenho uma esperança que eu vou te encontrar Já te encontrar Já te encontrei, amor Doce como a cor do mar Doce como o mel da flor Joga a mãozinha Joga a mãozinha Joga a mãozinha Cadê pra mim? Sucesso! 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 Coração! Sucesso! 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 Quero dormir em sua cama E virar seus pensamentos Já não consigo mais viver Sem você do meu lado Coração abandonado Procurando o sentimento Tô vivendo do passado Para ter você do lado Hoje eu tenho uma ferida Por não ser a sua vida O que eu tenho que fazer Procurar te esquecer E viver só por viver Na madrugada do amor Que ele está com você Mas a noite já não passa Tão depressa Quero estar com você Acho que vai me acordar Estou sonhando com você Mas em todos os lugares que está Como posso te esquecer? Coração queimando em braças Procurando alguém pra amar Como posso te esquecer? Se só vejo você E aí? Coração queimando em braças Procurando em braças Procurando alguém pra amar Procurando alguém pra amar Como posso te esquecer? Se só vejo você Só vocês E aí? E é paixão que não tem cura Quero ser sua loucura Já não consigo mais viver Sem você do meu lado Tô vivendo em braço Tô vivendo no passado Tô vivendo no passado Para ter você do lado O que tenho que fazer Procurar te esquecer Viu? Vem, peça, vou te ver Eu sei que fui eu que quis assim Mas ó, nunca é tarde pra recomeçar Veja, o amor é um sentimento tão nobre E não vai ser uma atitude tão pobre Que vai fazer o meu acabar Você sempre foi tudo pra mim Me ajude a superar essa situação Perdoa o amor, é só dizer que sim E amante essa tristeza do meu coração Parece que você não entende Que essa solidão me arrasa Não me faça perder a esperança Não seja criança Volta pra casa Parece que você não entende Que essa solidão me arrasa Não me faça perder a esperança Não seja criança Volta pra casa Você sempre foi tudo pra mim Me ajude a superar essa situação Veja o amor, é só dizer que sim E amante essa solidão me arrasa Não seja criança Não seja criança Não seja criança Volta pra casa Volta pra casa Já tentei Já tentei Já tentei tirar você da minha vida E tentei o mundo por você Mas você só queria viver Mas você só queria viver Mas você só queria viver Sempre indo atrás de uma emoção Não sabendo tudo isso É ilusão E sempre o nosso amor chegando a mim Esquecendo tudo até de mim Não aguento mais viver Não aguento mais viver Não aguento mais viver assim Canta comigo Já fiz de tudo por você Peguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei em me refazer Mas meu coração só queria ter você Queria tudo pra nós dois Nunca pensei que fosse assim Me enganei Me machuquei Vou morrer atrás de ser feliz Me enganei Me machuquei Vou morrer atrás de ser feliz Já tentei tirar você dentro de mim Já tentei tirar você da minha vida E prendei o mundo por você Mas você só queria me perder Sempre indo atrás de outra emoção Não sabendo tudo isso é ilusão E sempre o nosso amor chegando ao fim Esquecendo tudo e até de mim E não é tudo mais Joga no Sábado aí! Só o Sábado canta! Só o Sábado canta! Eu não vi! Briguei com o mundo só pra... Eu que pensei em me refazer Mas eu tô no Sábado com o Sábado Briguei com o Sábado! Vou morrer atrás de ser feliz Obrigado, gente, pelo carinho! Jair do Barbosa, meu amor, vem cá! Esse cara é estourado! Qual que é seu? Vem! Rafinha! Amo vocês, meu foquinho! Me amo! Já, né? Tudo que nós fizemos até hoje... Eu vou contar um pouco de minha história aqui pra vocês Tudo que nós fizemos até hoje... Não te silêncio! Ele quer falar agora! Não me interrompa! Ele vai falar! Tudo que nós fizemos até hoje... Em nome de nossas livros... Eu gostaria de chamar aqui... Meus músicos... Por favor! Todos aqui! Minha produção... Alô, Alô! Todos vocês aqui! Tudo que foi feito aqui... Nós... Demos o máximo de nós! Demos o máximo de nós pra que tudo isso acontecesse! Eu prometi que eu não iria chorar! Eu gostaria de dividir um pouco dessa felicidade pra cada um de vocês... Quando eu vejo tudo isso aqui... Uma multidão dessa... Tanta coisa aqui... Vejo vocês... Tudo isso... Eu agradeço... Não é só a felicidade minha... De todos vocês... De todos esses que estão aqui... E eu vou dizer... Eu só tenho a agradecer, velho... Porque pra mim... É uma felicidade muito grande hoje... Hoje é um sonho pra mim realizado... Eu vejo minha família... Aqui, presente... Eu vejo todos vocês... Velho... Quando eu lembro de tanta dificuldade que eu passei em minha vida... E hoje eu estou aqui no meio de uma multidão... No meio de tanta coisa... Tanta felicidade... Tanta felicidade... Vocês não imaginam... A felicidade que eu estou aqui hoje me sentindo... Então eu gostaria de agradecer a todos vocês... Por esse momento... Por esse momento... Da minha vida... Eu só posso lhe falar uma coisa... Não é só... Peguem todos os critérios... Peguem todos os centês... Peguem todos os centês... Peguem todos os centê-pes... As fotografias... Sexual glória do interior... Cuidado seu rio... Leve sua roupa... Cuidado seu rio... Cuidado seu rio... Ele vai ver... ...Vocico no vacio imens... Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Mais uma vez, mais uma vez, vai Pegue todos os CDs Pegue os nossos clips Leve sua roupa Meu camarote, obrigado Vai Fico no vacio e fiz Desenvolvimento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Mais uma vez, mais uma vez Vou te delitar Faz o coração com asas livres aí, gente Todo mundo, todo mundo Vou te delitar Do meu coração Asas Asas Limes Jeito Barbosa Nosso maestro Seu cara Só que tá apaixonado, pega comigo, vai Cada sorriso, um amor Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico com o vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te delitar Do meu coração Asas Livres Asas Perdeçam Só com os apaixonados, vai Cada sorriso, um amor Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto uma dança canção Memórias de um filme de amor Sou que tá feliz João José Quem tá? Pegue todos os CDs Se serve o nosso tempo Carro a nossa filha Joga fora do lixo Leve sua roupa O quadro da sala O quadro da sala Te amo Fico com o vazio imenso Fecha o apartamento Vou te arrancar O meu filho da manhã Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te delitar Do meu coração Pegue o meu filho da manhã Pegue todos os CDs Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros Para as fotografias Joga fora do lixo Neve sua roupa Neve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve da sua mala Fico com o vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pai Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te delitar Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração Para o seu mandão Gente Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Foi bom estar com você Só me traz felicidade Você é o que eu preciso Nosso amor é de verdade Os momentos que passamos Já não paro de lembrar Quando eu digo Eu vou embora Você começa a chorar Vai, Joga Mas não chore, amor Um dia eu vou voltar Mas não chore, amor Um dia eu vou voltar Joga a mãozinha e dá tchau pra gente Vai, quero ouvir, vai Te amo, te amo Foi bom estar aqui Tchau amor, tchau amor Nós temos que partir Tchau amor, tchau amor Foi bom estar aqui Tchau amor, tchau amor Eu tenho que partir Foi bom estar com vocês Só me traz felicidade Você é o que eu preciso Nosso amor Nosso amor é de verdade Nosso amor é de verdade Lindo Os momentos que passamos Eu não paro de lembrar Eu não paro de pensar Quando eu digo Eu vou embora Você começa a chorar Chore amor, um dia eu vou voltar Mas não chore, amor Mas não chore, amor Um dia eu vou voltar Pra encerrar gostoso Pra encerrar gostoso Joga a mãozinha Joga a mãozinha que vai dar pra gente Vai Tchau amor, tchau amor Tchau, tchau Tchau amor, tchau Tchau amor, tchau Tchau, tchau Tchau